Música Fala galerinha, Léo Ramos na área E como vocês já podem ver, estou aqui em The Walking Dead É pessoal, já começa com bastante ação, olha o zumbi, olha o zumbi Olha só, eita nóis Eita meu Deus, o que vai acontecer? Ah, vou ter que tomar uma decisão Ah, vou escolher o menino Bom galera, esse jogo me impressionou bastante Eu esperava que fosse um jogo mais ação, no estilo Resident Evil Um pouco mais, é, um jogo com mais ação como eu falei Não é que ele te mata a mata de zumbi, mas não Ele é um point and click, pra quem não sabe, é como eu fiz agora, apontar e clicar E todas as decisões que eu tomo, podem levar a um fim Como vocês podem ver, eu decidi salvar o menino E acabei deixando o outro morrer É, e mais ou menos o que aconteceu até agora foi Eu sou esse negão que vocês viram ali, ó É o Lee E eu tava preso E o policial tava me levando pra delegacia E eu tava conversando com o policial, indo embora E começa a passar muito carro de polícia, helicóptero, mas eram uns 20 carros de polícia, uns 3 helicópteros Tanque, não tanque de guerra, mas eram aqueles caminhões assim, como tu fazia da SWAT com vários Soldados dentro E acabou capotando o carro E eu meio desacordado assim Com a perna machucada Eu saio do carro e vejo que o policial Estava morto Né Só que na verdade tinha virado zumbi E aí eu mato ele e fojo E quem viu o vídeo de outras pessoas aí Normalmente começam dentro de uma casa Nessa casa eu acabei achando uma menininha E começa a trama E eu tento levar ela A A sua casa, né Sua família E o jogo Se passa por enquanto mais ou menos isso Esse é o primeiro capítulo Creio Que terão outros capítulos a lançar Né E eu tô gostando muito desse jogo Porque é um jogo que você tem que parar e pensar Não é um jogo Em que você Só ir jogando Pá E vai Vendo o que acontece Não Tudo que você fazer É Tem uma consequência Tem uma 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 ação É ação e reação, né Eu tenho que ler as frases E pensar bem no que responder Como vocês podem ver É Eu Eu Acabei fazendo Uma amizade com a família Mas Infelizmente Foram duas famílias Tive que escolher uma Decidi Escolher salvar o garoto E Vocês viram o que deu O pai me deixou muito nervoso Ficou muito nervoso E Decidiram Me levar embora, né Bom, tamo nessa cidadezinha Não sei onde é Eita Já viu Já viu que não vai dar Eeeh Que beleza Olha aí que bonito Ha Como já era de se esperar, né Zumbis e mais zumbis Eita Vamos lá, né Mas O jogo Esse pode me ver Eeeh Não Não Ah não Só que Ah tá É só o que me faltava Eu escolhi o menino Eeeh 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 Ele acabar morrendo E o jogo é muito bom Apesar desses gráficos cartunescos Ele não deixa de tirar o brilho desse jogo É um jogo bem intenso Uma jogabilidade muito boa É Como eu falei Já é um point and click Mas ele é muito fácil De se jogar É basicamente Mover O O mouse, né Já que é um point and click Né Enquanto Você Toma todas as decisões, né Eita Já vi Já viu, né Os caras tão brigando aí Porque Me salvaram E Tomaram cuidado Eita Respondi mal, menina He Então É Ah, vocês podem notar Que de vez em quando No canto esquerdo Em cima da tela É Aparece Aparece Uma frasezinha E Essa frasezinha É É uma coisa Um acontecimento, né Às vezes Olha A menina noticiou O que eu falei Tá guardado, né Ah Ele falou que o menino Tava mordido E eu falei Não tá E ele Tá falando que tá E Olha só Tá uma briga Porque Quer matar um menino Porque tá falando Que ele tá mordido E é claro E é claro No meio da Sobrevivência Ele não Não ficaria Com alguém mordido Com chance de virar zumbi Olha Ele perguntou O que devemos fazer, né Vou escolher aqui Chutar a bunda dele O que 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 His ass Vamos ver Olha Aí ó Kenny vai lembrar Da minha lealdade E é tudo isso Pode tomar Que o Kenny Seja comigo Até o final Dessa história Porque Eu pelo menos Já tenho a lealdade dele Olha Tá falando Tá falando Que Tá mordido Tá Ó Vamos tentar Acalmar, né Vamos falar É o filho dele Olha O jogo É isso Vocês podem ver Muito intenso O jogo Não é um jogo Tão Bastante ação Tem bastante ação Mas não é aquela Coisa É mais você escolher O que vai fazer É como se você jogasse No meio das cutscenes Sabe E o jogo é muito bom E eu Tô gostando Bastante Do jogo Né E Você Tudo Tudo o que você faz aqui Tem uma consequência Como foi falado É É uma história Bem simples Eu pensei Que eles iriam seguir A história Do 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 Seriado Mas eles acabaram Seguindo a história Dos quadrinhos Pra quem sabe Lançou bem em primeira Em quadrinhos E acabaram acertando Né É Em Fazer Para um Para Para a TV Eu tô gostando Bastante Sou bastante Fã dessa série Acompanhando Esperando sair O próximo Meu Eita Meu Deus Olha só Eita Falei pro Kenny Batendo o cara Hã Ah não Não Agora também Não Não menina Não Não Vamos lá Puta Meu carinha é um jumento Já mal Do começo do jogo Ele já escorrega no sangue Depois ele escorrega de novo Opa Aí Né E E já Opa Não Opa Vai 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 Aperta Vai Não Vou morrer Nossa Que susto E como eu falei No começo do jogo Esse cara é meio Já mal Duas vezes ele escorregou no sangue Caiu Batou a cabeça E E Quase morre Segunda vez Oh Oh Olha que legal Clementine vai lembrar que eu protegi ela Ih Caramba Os zumbis estão invadindo Ih É isso O jogo é muito bom É É um jogo que vale a pena Ele tá custando em média 25 dólares Na Steam Eu Eu Não sei os preços Ele também tem para download Tanto na PSN Como na Na Xbox Live Não sei o valor deles nos outros Ah Que legal Olha aí O cara quis ser malzão Teve um ataque do coração Até rimou Então E Eu Eu Aí Vamos brincar aqui É É E eu Não sei ao certo O preço dos jogos Nas outras Eu falei Como eu falei no começo É É o primeiro episódio Vai lançar os outros Com certeza Já que Como foi na série De volta pro futuro O jogo Ele foi bem nesse estilo Também Cartunesco Também Isso foi legal Eu creio que seja até da mesma empresa Não Não vou afirmar Nem Contrariar Nem nada Não sei Mas o jogo é bem do mesmo estilo E é um jogo muito legal Os dois E como foi o De volta pro futuro Eles foram em vários episódios Que ali eu me lembro Você tinha que comprar cada episódio Eu não joguei Realmente De volta pro futuro É E Esse The Walking Dead Só lançou o primeiro episódio Creio que os outros episódios Vai ter que pagar também Uns 25 dólares Que é o valor dele E Se for isso É um valor caro Porque 25 dólares cada episódio Vai acabar sendo Valor absurdo Mas vale a pena Eu Não Não sei se eu tô chegando Creio eu que esteja chegando perto Desse episódio Então Né E se for Longo Eu não vou te dizer Quanto tempo demora Cada episódio Porque eu não sei ainda Mas é um jogo muito bom Eu recomendo mesmo Pra quem gosta De Point and Click Principalmente Que ele é um Point and Click Bem diferente Que você controla O personagem Tudo certinho Tem uma história Bem elaborada De fundo É Normalmente Os Point and Click Mais acostumados a jogar Pelo menos que eu joguei Era um de fugir da sala Fugir de uma sala Que você tá preso Tinha que achar É Chaves E esse não É bem legal Você tem que seguir a história Fazer Se salvar E salvar a menina E Eu tô gostando bastante Eu recomendo Mesmo esse jogo É um jogo Meio complicado Porque tem que saber um pouco Do inglês Vai entender o jogo Legalzinho Deve ter traduções Aí afora Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Mais vídeos desse jogo Design Quiserem walktugs Playtugs Só falar aqui nos comentários Eu tô tentando ler E responder todos os comentários E é isso Espero que vocês tenham gostado Esperem até meu próximo episódio E não parem de acessar True Gamer Revolution Que é o blog Onde está postado Todos os meus vídeos E é isso galera Valeu